Ae, gente, eu e ela curiosa aqui em São Bento Sapucaí, dando aquela desestressada, ontem, ontem foi um dia muito estressante, né, Mandinha? Foi, a gente fez plantão, né, depois a noite a gente ainda gravou o vídeo, então foi um dia bem estressante. Ô, Abraia! Ae, eu, Abraia também, tá todo mundo aqui, a família inteira, gente, tá todo mundo aqui, ó. É, mas como essa política deixa de meio dor e tem hora que a gente precisa dar uma esparecida, galera. Vocês podem ver, aqui é um local bem familiar, muito, muito a nossa cara, né? Vamos lá! Gente, a gente tem que dar valor a essas coisas, sabe, que foram perdidas. Quando a gente fala sobre ser conservador, é ser conservador mesmo, onde a criança pode ser criança, correr, subir em árvore. Como a gente tá vendo aqui. É, você poder ir pra praça, sentar numa praça, tranquilo, sem preocupação. De alguém roubar o seu celular, ou de você levar um tiro, essas coisas, a gente vai ser a dar valor. Eu e ela curiosa, tá sempre dando valor a esses momentos em família, gente. Exato! Façam vocês também, muito bom, dá uma fugidinha às vezes. Exatamente! Mesmo que você mora em uma cidade grande, não tem lugares, crie esses lugares. E daí você consegue dar essa fugida de vez em quando, tá, gente? Muito bom! Se você não conhece São Bento São Picaí, pode vir São Bento São Picaí, maravilhoso. Está aqui entre São Paulo e Minas, próximo da divisa. Mas aqui é o estado de São Paulo, ainda não é Minas Gerais. Aqui do ladinho de Paraisópolis já é Minas Gerais. Gente, vale a pena. Se você tem a possibilidade de dar uma fugida, ir pra uma cidadezinha mais anterior, sentar numa praça, ouvir uma musiquinha que não seja um fã e que era só um samba, não é necessário. A gente volta renovado pra aguentar o que o sistema está colocando na nossa própria. Exatamente, galera, é isso aí. Um beijo pra vocês e curta a família, tá bom? Um beijo! Até a próxima!